Noite muito agradável do Clube Hebraica, recebendo o futuro governador do Estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Estivemos presentes que Jeite Carioca está sempre nos melhores lugares do Rio de Janeiro. Vem com a gente, vai ser uma grande festa. Queria também aproveitar para agradecer a presença do vice-governador aqui, claro, obrigado pela presença. Bom, vamos lá. Agradeço a presença de todos, em nome do governador Wilson Witzel. Aproveito para agradecer toda a minha equipe que me ajudou para a realização desse evento, em especial a minha querida amiga Luisa Basquim, Suzana Belesbi, doutora Denise, doutora Rosane Miriouque, Ana Beatriz Palhares, doutora Mônica Sêner, meu vice-presidente Jé Sorris e o Daniel Caplano. Muito obrigado. Há cerca de dois anos atrás, eu convidia o deputado federal Jair Bolsonaro para fazer simplesmente uma palestra que não doí. Na época, Bolsonaro tinha 2% de intenção de votos. No dia seguinte, não se falava outra coisa. O assunto era tal da palestra. Muitos me taxaram de corajosos, outros de louco, mas eu tinha minha convicção muito grande que o Bolsonaro poderia chegar aonde chegou, sendo presidente dessa nação. Há um ano atrás, nós fizemos um churrasco, até o doutor Marcos Cac, lembrou bem, aqui no clube, e no meio do jantar, o doutor Marcos Cac me chama e fala, eu quero te apresentar um deputado federal, um juiz federal, que vai vir para governador do Rio de Janeiro. Eu falei, quem será? O cara é louco, o cara vai sair de juiz federal, se quer dizer, deputado, governador, um amigo meu estava do meu lado e falou, presidente, o senhor é pé quente, do jeito que o senhor fez com o Bolsonaro, com 2%, ele acabou estando nas cabeças, vai que esse homem ganha. Aí eu falei, Marquinhos, ele é teu amigo, ele é meu amigo, vamos com o doutor Wilson Pitzer, a comunidade abraçou essa ideia e deu no que deu, senhor governador. Então eu desejo que faça um ótimo trabalho no Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro precisa de políticos honestos e com vontade de salvar a nossa cidade. Aproveito para chamar agora o deputado estadual mais novo eleito da comunidade judaica, meu amigo Alexandre Ternopoque, aqui no palco. Agradecer a Hebraica, a pessoa do senhor presidente, do vizinho, a todos e a todas. Eu não poderia fazer qualquer agradecimento aqui sem a presença de um irmão, um amigo, um confidente, um conselheiro e parceiro de toda essa história. Se tem alguém que acreditou, convicção, 1% esse alguém politicamente falando foi progresso. Governador, não é nada de política, eu sou do programa Giz Carioca, eu acho que é importante o senhor me dar um minuto. Bom, em primeiro lugar, parabéns pelo trabalho, parabéns por ter chegado até aqui. 2019, a cidade vai voltar a ser maravilhosa? O estado vai voltar a ser maravilhosa. Todos os municípios? Todos os municípios, tenho certeza de que nós vamos trazer de volta a normalidade, o investimento para melhorar as estradas do interior, da agricultura, recebi agora um comunicado do cônsul da China de que tudo que nós produzimos de carne a China comprará e isso mostra a credibilidade do governo. Hoje eu recebi uma outra notícia mais importante ainda. Há seis anos as autoridades britânicas não falavam com as autoridades do estado do Rio de Janeiro. Há seis anos e essa semana foram, de certa forma, reatadas as relações, vamos dizer, entre aspas, diplomáticas com o governo britânico e o estado do Rio de Janeiro. O que demonstra a credibilidade e a confiança que está sendo depositada no nosso governo. E nós não vamos decepcionar. Muito obrigada e até logo. Isso certo. Obrigado. A gente está diante de uma pessoa que atualmente é muito importante nesse país chamado Marcelo Bretas. Parabéns pelo seu trabalho. O que muda em 2019? Obrigado. Prazer estar aqui. Olha, estamos respirando ares de mudança. Isso já é uma esperança de que venham eventos melhores. Acredito muito na equipe que está assumindo o próximo ano e torcida toda é melhor possível pra que o nosso estado o nosso país seja melhor, né? Esteja numa situação melhor do que está hoje. Você quer dizer que a cidade vai voltar a ser maravilhosa? É isso? Ah, eu confio. Eu confio. Que apesar das dificuldades nunca deixou nunca deixou de ser maravilhosa. Mas eu a gente merece mais. O Carioca merece melhor. E acho que vamos conseguir. O Carioca está precisando de uma injeção de ânimo. O Carioca está precisando acreditar no país e na cidade. É isso. Precisamos dessa alegria voltar a viver com tranquilidade andar nas ruas com tranquilidade mas eu sinto que a gente está pra alcançar isso. Não sei. Só essa expectativa de mudança de novas equipes já nos deixa alegres. Acho que vai ser vai ser bom. Vai ser um bom 2019. Então, parabéns pelo trabalho e aguardamos novas notícias. A gente vai cobrar, hein? Pode cobrar. Vamos continuar trabalhando, sim. Obrigada. Gente, Carioca invadindo a sua casa com o que há de melhor na cidade do Rio de Janeiro. Bom, conversar com a Letícia Levy uma colega de coração que também está sempre na batalha anos de televisão uma grande jornalista amiga ainda precisamos trabalhar juntos, né? precisamos. Ou você aqui ou eu lá. Não é? Com certeza. Tem que só aumentar o quadro quem sabe. Não é? O canal é outro, né? Muito trabalho, Letícia. Muito. Muito trabalho. A gente junta todos os eventos da comunidade faz reportagens especiais separa um conteúdo bem bacana pra botar no ar. Você também é âncora do programa que eu tenho assistido. Sim, âncora editora, diretora uma espécie de faz tudo. Vocês construíram um estúdio? Continuamos. Construíram um estúdio? Não, a gente tem um estúdio que a gente vai lá e grava uma vez por semana as cabeças do programa pra fazer mais sentido o programa ficar mais redondinho. Agora, a entrevista assim de um convidado separado você faz no estúdio também? A gente não. A gente tá fazendo por enquanto tudo na rua. O novo governador o que é que há pra você? Ah, o novo governador é uma esperança de tudo novo de uma vida melhor de uma cidade melhor de um estado melhor e é isso e amigo da comunidade tá aqui com a gente e é isso que a gente isso que é importante a gente sabe que pode contar com ele. E ele tá indo pra Israel não é isso? Sim, ele tá indo. Bom, essa é uma grande jornalista Letícia Levy eficiente bonita e nossa colega obrigado você é gente carioca gente carioca Saco Tereza Berga é conversar com o judaísmo com a cultura brasileira com o Rio de Janeiro tá tão precisado de tudo nós estamos numa situação muito difícil né Tereza? Muito difícil o nosso Rio infelizmente está abandonado a saúde está abandonada a educação está abandonada a cidade no escuro o asfalto em péssimas condições então infelizmente nós vivemos talvez o pior momento do Rio de Janeiro mas que bom que a gente tem um novo governador e as nossas esperanças se renovam nós esperamos que ele tenha muito sucesso que vai ter que trabalhar muito o Rio tá precisando e a situação econômica financeira do Rio é grave é séria mas eu acredito eu sempre tenho esperança e acho que as coisas sempre podem melhorar e vão melhorar a parte lúdica por exemplo vem carnaval aí como é que se arranja dinheiro pra carnaval? aonde vai? que baú vão bater agora? pois é mais uma preocupação no ano passado o Uber deu acho que 16 milhões me parece pro carnaval carioca mas infelizmente as pessoas os nossos governantes eu diria até o prefeito mais claramente não tem noção da importância do turismo eu fui agora a Portugal com um grupo de pessoas da comunidade judaica de São Paulo eu vi as fotos presidente da confederação da federação da Argentina Estados Unidos que o governo português promoveu esse encontro esse tour que nós fizemos pro Portugal pra mostrar as nossas raízes judaicas o que existe em Portugal de tradição judaica ainda ora no Rio de Janeiro não se faz nada claro que nós sabemos que esse grupo o governo português fez isso pra quê? pra atrair o turismo claro então nós aqui no Rio de Janeiro temos que fazer a mesma coisa temos a cidade mais linda do mundo com toda uma vocação turística está aí largada abandonada insegura que as pessoas também não vêm pro Rio de Janeiro que essa insegurança é um caso muito sério então eu espero eu confio eu tenho essa esperança que o novo governador nós hoje estamos aqui num jantar em homenagem a ele eu espero que ele tenha sucesso eu quero ver o meu Rio de Janeiro novamente sorrir parabéns pelo seu trabalho nós somos seus fãs amigos e você é gente carioca carioca Léo Ferdman é difícil ser juiz? estou falando de futebol boa noite pessoal da gente carioca é um prazer muito grande estar com vocês ser juiz é fácil o difícil é ficar do lado de uma loura dessa bonita fantástica maravilhosa que traz a vocês tudo de bom pra nossa sociedade pra vida pra vida em geral mas cada agora voltando a coisinha séria cada função tem o seu ônus e o seu bônus o juiz de futebol ele trabalha com emoção e ele decide tudo naquele momento não pode esperar pra depois atualmente existe uma modificação muito grande das pessoas das pessoas poderem questionar julgar o VAR na minha época não tinha nada disso diferente de um juiz de direito que tem seus livros senta pesquisa lê tem tempo tem muito tempo e o arp futebol não ele trabalha em cima do laço e tem que tomar as decisões o mais rápido possível então cada cada função tem um ônus e bônus felizmente no período em que eu estive atuando felizmente eu tive muito mais ônus do que muito mais bônus do que do que ônus mas isso faz parte nós somos seres humanos mais importante agora é a alegria de nós estarmos aqui na Hebraica podemos receber o nosso futuro governador que que Deus o ilumine que ele possa trazer bastante alegria esse povo sofrido do estado do Rio de Janeiro e eu como funcionário que sou de carreira do estado sou da Sudeste eu espero que ele resgate a Sudeste da melhor forma possível principalmente na área de gestão dos equipamentos esportivos aonde foi dizimado o estádio Célio de Barros aqueles que o fizeram já estão na cadeia felizmente o parque aquático Júlio de la Mare tem que voltar a todo vapor e quem sabe resgatar um Maracanã que foi cedido de tal forma e destruído a história de 60 anos desde 1950 que o Maracanã existia eu espero que ele faça uma boa gestão eu torço que tudo dê certo porque ele dando certo o povo do Rio de Janeiro vai ter alegria não dando certo a nossa tristeza mas chega de tristeza vamos falar somente de coisas boas então 2019 a cidade volta ao seu ver a ser maravilhosa não que tenha deixado de ser mas estava meio nebulosa não só a cidade do Rio de Janeiro como o estado do Rio de Janeiro né o governador é o governador de todas as 92 se eu tiver errado é 92 92 municípios eu espero que que corra tudo bem ele está tentando se cercar de pessoas competentes e honestas que é o mais importante e a gente tem que tem que dar todo esse apoio e que ele com certeza fará isso no decorrer da gestão dele muito obrigada muito obrigado desculpe a brincadeira no início mas como todo bom ar de futebol você tem que relaxar antes de entrar na partida e do lado de você a gente fica muito bem relaxado vou conversar com o secretário de cultura é o futuro mas já é quase né o nosso querido Juan Juan você muito jovem pega o encargo desse dá um pouco de medo dá coragem dá força olha eu acho que é coragem é a palavra certa porque nesse momento político que foi em 2018 nas grandes eleições acho que a população requisitou renovação né se não total pelo menos uma amálgama entre pessoas novas e pessoas experientes para que a gente possa construir algo novo para que as novas ideias as novas demandas as novas formas de relação de trabalho os novos projetos possam ter vez também né e num país e num estado hoje que quase 30% dos jovens do estado do Rio de Janeiro estão desempregados se a gente não tiver no primeiro escalão pessoas que vivam essa mentalidade da juventude a gente não vai conseguir entender como realocar e alocar essa juventude aí que pode muito ajudar o nosso estado em tempos de crise para chegar num patamar diferenciado então eu acho que aliar juventude com experiência é o melhor caminho que o nosso governador pode escolher nós temos sempre um problema e agora a questão mais forte agora é a lei Rouanet né que ela vem que vem como é que você vê essa lei Rouanet vem mudada vai ser totalmente banida ou vai transformada numa etapa melhor para nós dos artistas bom eu não posso falar especificamente como irão conduzir porque sendo competência federal do futuro ministério da educação cultura e esporte que foi anunciada recentemente não tem competência mas eu posso fazer uma análise uma analogia com a lei estadual de incentivo à cultura que dá incentivo de CMS para as empresas que investem em cultura hoje que funciona de uma forma bem semelhante eu acho que a gente tem que pensar que a lei de incentivo ela serve de fomento não somente para a gente liberar privilégios para a gente liberar grandes eventos insultuosos não a gente tem que usar esse fomento para quem está na ponta para o pequeno empreendedor para o pequeno artista para o pequeno agente cultural para o médio agente cultural que possa fomentar a cultura na ponta e nessa grande cadeia produtiva cultural hoje que você tem agente cultural setor privado e governo a gente tem que fazer com que iniciativa privada e agente cultural conversem de uma forma mais integrada e o governo possa servir como interlocutor e essa interlocução vem através desse fomento e que o fomento possa não só ficar restrito na capital mas que a gente possa estar cada vez mais interiorizando para os 92 municípios do estado do Rio de Janeiro e também para as comunidades para as favelas para qualquer periferia para que todos tenham acesso à cultura e cultura de um jeito empreendedor também é uma mentalidade que a partir de agora a gente tem que começar a exportar a brasilidade a gente tem que criar um mecanismo para que a cultura hoje possa gerar emprego possa gerar renda mas sem perder a tradição então esse vai ser o desafio e nada melhor que pessoas com uma mente renovada com uma mente disposta e com coragem porque tem que ter coragem para mudar para que essa realidade possa chegar e o povo do estado do Rio de Janeiro possa aí usufruir desses frutos nos próximos 4 anos muito obrigado seu papo super estudativo fácil de entender e você é gente carioca sucesso hein nascido no G.I. Novo e criado no Meia é isso aí ele é gente carioca é nosso secretário de cultura e vamos ficar do lado dele porque nós da cultura precisamos de espaços verbas e público né sem plateia não tem cultura com certeza a ideia é levar cultura para todos não para alguns obrigado mesmo Reski onde é que você está a festa está bombando achei você eu estou trabalhando encontrei minha grande amiga Leia Lozinski minha grande amiga da Fierge do grupo Rai que mantém essa associação tão importante no Rio de Janeiro que cuida das pessoas que tem problemas um dia podemos ter problemas e não temos onde ficar só o trabalho que Dona Leia faz estamos falando sobre isso aqui e é muito importante essa parte social que Leia Lozinski faz com certeza Reski agora eu vou descansar e ele vai trabalhar vamos lá o prefeito de Teresópolis deixa eu roubar aqui vou roubar a televisão um pouquinho pode ficar esse é o prefeito de Teresópolis seu nome o primeiro ela me diz é Vinícius Clausen você mora lá ou mora aqui eu moro em Teresópolis nascido em Teresópolis filho na verdade tataraneto do primeiro prefeito da cidade e qual barco você mora lá eu moro na Carlos Guimli perto do Comari na Granja Comari no Asbach no Horto Municipal eu conheço uma outra Teresópolis Teresópolis está calmo como era antigamente Teresópolis é a cidade mais segura do estado do Rio e a décima mais segura do Brasil que na verdade é a Eretzópolis as faculdades estão em cima ainda? sim a FESO a Unirio estamos fazendo um movimento para levar a Unirio para Teresópolis também eu estou há 5 meses à frente do Executivo Municipal entrei numa eleição extemporânea nesse movimento de renovação de novas práticas trazendo aí a vontade de renovar a cidade para um novo tempo agora é sucesso ser jovem embora o cabelo caiu não sei porquê é muito brilho Teresópolis não dá tanto trabalho dá muito trabalho para o cabelo cair não mas é um trabalho de coração e esse trabalho vale a pena todo dia obrigado pelo seu presença você é gente carioca claro é isso aí obrigado a você sucesso que bons ventos recebam o nosso futuro governador e que o estado realmente consiga reverter esse quadro dos últimos anos obrigado e você faz parte do nosso grupo já onde nós estivermos pode procurar gente caroca vai até teresópolis não é um problema excelente obrigado e sucesso e Sina Moraes está ao lado de uma artista páscoa chiquérrima que está em todas que está nas joias que está na sustentabilidade está na arte enfim está na modernidade dessa arte conta pra gente Silvia o que está mudando o que está acontecendo em termos de cultura a cultura ela tem mudança constante nesse momento a gente está percebendo que o consumo das pessoas está diminuindo as pessoas estão querendo muito mais emoção experiência do que consumir materialmente falando e a cultura do estado do Rio de Janeiro ela vai ser revitalizada na gestão do Juan Lira que é o nosso novo secretário eu também estou aqui com mais um colega que é o Franklin e vem muita gente jovem misturada com várias faixas etárias e a gente vai revolucionar o Rio de Janeiro com certeza então vai ser uma mescla quer dizer vai ter experiência vai ter a cultura vai ter contemporaneidade a gente vai trazer empreendedorismo a cidade está com muito desemprego a gente vai ter muito foco na renda na questão da sustentabilidade na reciclagem no upcycling então toda a expertise que eu trago das minhas joias de produtos que é um para o lixo e que resíduos muitas pessoas jogam fora plástico está tudo misturado plástico, papelão a cultura de não economizar água de jogar plástico na areia da praia a gente vai atuar a gente ainda está criando o nosso trabalho por enquanto a gente está só fazendo um estudo do que estava acontecendo e estamos pouco a pouco nos entendendo para a gente poder criar um planejamento de 2019 e a gente está com muita felicidade de poder ajudar o Rio de Janeiro esta mulher ao meu lado Michelle Nyle conheço há muitos anos só não casei com ela porque ela não quis é verdade? verdade sim ele tentou mas aí a gente preferiu ficar noivo só amigos você é uma mulher guerreira você fez Copa do Mundo organizou Olimpíadas conta para a gente um pouco sobre isso na realidade eu fiz seis Copas do Mundo e quatro Jogos Olímpicos em função disso acabei sendo a responsável pela gestão geral aqui no Brasil da Copa do Mundo para a área de televisão e novas mídias e nos Jogos Olímpicos também eu era gerente geral de televisão e de imprensa nos Jogos Olímpicos Rio 2016 e agora o que faz Michelle Nyle no Brasil? o que está embolando por aí? nesse momento eu sou consultora da Comembol para mudar a cara do futebol sul-americano a partir de janeiro de 2019 vocês verão um futebol com muito mais qualidade de transmissão essa é a minha função atual e também faço parte de um grupo muito legal criado pela Fierge chamado Falafeu Valley e eu quero apresentar o André aqui André André vem cá ele vai falar sobre o Falafeu Valley um pouquinho fala aí André André o que é Falafeu Valley? Falafeu Valley é uma parte da diretoria de empreendedorismo da Fierge ele tem um ecossistema empreendedor da comunidade judaica do Rio de Janeiro tem como objetivo fazer negócio entre a comunidade para fora da comunidade intercâmbio Brasil e Israel e desenvolver o empreendedorismo dentro da comunidade isso requer muitos patrocinadores ou é uma coisa de poucos patrocinadores ou vários? a gente teve o primeiro evento segunda-feira com mais de 300 empresários da comunidade foi um sucesso já tivemos um grupo de patrocinadores e cada evento vai ter um patrocinador diferente ou vários e é totalmente sem fins lucrativos então a gente vai sempre procurar isso sem nenhuma falsa modesta nós somos campeões de audiência nesse horário na noite no canal da NET então você pode deixar o recado o telefone de contato que é importante isso quem está fazendo um evento como esse eu que sou federação até sempre só não estou lá porque não me chamaram de volta só me chamar que eu já falei com a Letícia ali quero voltar também porque não a gente faz o programa gente que joga e comunidade TV que é do coração sempre vou deixar o contato por e-mail que a gente está começando agora é contato arroba falafelvalley com dois l's ponto com ponto br e tem o site também www.falafelvalley ponto com ponto br tem a página do facebook também do falafelvalley gente vamos apoiar porque a ideia é maravilhosa e se Deus quiser a gente vai conseguir dar um incentivo fantástico para toda a nossa comunidade do Rio de Janeiro é isso aí obrigada Fernando é isso aí gente importante aqui na Hebraica e a festa continua e cada vez chegando mais gente esse nosso governador merece todo o nosso respeito fala um pouquinho você trabalha vai trabalhar com a Silvia com o novo secretário de cultura isso eu sou o professor Franklin Santos e estou somando agora na equipe de cultura do estado do Rio de Janeiro nesse novo momento do Rio de Janeiro para transformar a cultura nos maiores pontos de destaque do estado trazer recursos fazer com que as empresas se aproximem da gente e para transformar o Rio de Janeiro a partir daquilo que há de melhor que é a história resgatar os valores da nossa região resgatar os valores do estado a partir de investimentos a partir de revitalização dos museus de patrimônio histórico tem muito o que fazer tem muito o que fazer gente o Rio de Janeiro 2019 está bombando vai acontecer anotem aí novidades gente carioca sempre levando o que é de melhor nessa cidade nesse estado aguardem bom conversar com a doutora Denise Treller é um prazer é uma honra é um dever obrigação eu tiro o chapéu eu dou eu dou um beijo nas mãos dela porque ela minha amiga de muitos anos é uma mulher séria da justiça estamos precisando de muita gente séria no momento não estamos Denise? o que você acha de tudo que está acontecendo? olha eu acho que é um momento de limpeza muito grande e o Brasil está sendo muito feliz nisto porque embora tenha um lado muito negativo de nós vermos a cada dia um novo escândalo de corrupção ao mesmo tempo nós estamos vendo um judiciário altamente atuante e fazendo a limpeza necessária então tem um lado muito negativo mas também tem um lado extremamente positivo eu estive há poucos dias no evento pelos 200 anos de Harvard da Harvard Law School e o ministro Barroso que estava presente fez um curso lá foi um dos oradores o principal orador ele falou uma coisa muito correta muito bem muito feliz porque ele diz o Brasil tem praticamente a mesma idade de Harvard porque é a partir de 1808 com a abertura dos portos que o Brasil realmente se desenvolve e para de importar tudo de Portugal e até então sem demérito mas nós tínhamos aqui índios e 98% de analfabetos então o Brasil passa realmente a se desenvolver com essa abertura dos portos e isso há 210 anos apenas e para quem se desenvolveu há tão pouco tempo tão novo como país nós somos um caso de sucesso com todos os problemas que nós temos nós temos dimensões continentais ao mesmo tempo nós somos a décima economia do mundo não é? e conseguimos realmente um caso de sucesso mundialmente de modo que eu acho que nós estamos num momento muito bom e num momento também de muita esperança de muita mudança para retomarmos um nível econômico elevado de desenvolvimento econômico de modo que eu acho que nós estamos vivendo um momento muito feliz no Brasil bom parabéns pelo seu trabalho sempre elogiado e parabenizado e a senhora ou você mesmo é gente carioca é com certeza e eu aproveito uma oportunidade para convidar todos da coletividade eu fui agraciada com a medalha tiradentes pelo deputado estadual lazarone e eu vou recebê-la no dia 17 de dezembro na alergia às 18 horas você está convidadíssimo e é justamente em razão do trabalho que eu faço no judiciário e fora na área de direitos humanos inclusive no ensino do holocausto nas escolas públicas obrigado estaremos lá se Deus quiser semana que vem 17 de dezembro mais uma obrigado doutora Denise é gente carioca governador estamos muito exonjeados e honrados de receber o senhor aqui hoje a hebraica faz parte da história da comunidade do Rio de Janeiro da comunidade judaica do Rio de Janeiro foi fundada na década de 40 um dos mais antigos do Brasil e há muito simólio para toda a comunidade judaica fluminense em forma de 30 mil cidadãos cariocas fluminenses de origem judaica recebeu o senhor aqui hoje na véspera de sua voz que o senhor simboliza representa para a nossa comunidade que vamos ter um governador amigo da comunidade judaica fluminense e carioca então muito obrigado pela sua presença Cida Moraes agora está ao lado direito do Marcelo Ará esse jovem que sempre jovem que está sempre atuante em tudo que acontece aqui na cidade do Rio de Janeiro e também pelos municípios não é isso Marcelo? é isso aí parabenizar o gente carioca pelo espetacular trabalho e hoje estamos aqui recebendo na hebraica um clube que é referência um clube que é simbólico para toda a comunidade do Rio de Janeiro a história da hebraica é a história do judeu no Rio de Janeiro então receber hoje aqui o governador simboliza que vamos ter um governador que vai ser um grande amigo da comunidade judaica fluminense da comunidade judaica carioca hoje são em torno de 30 mil pessoas de origem judaica 30 mil judeus no Rio de Janeiro e que tenho certeza que podem contar com com o futuro governador eu estou muito feliz e lisonjeado de estar aqui é um evento com vários amigos e eu só tenho a agradecer o convite do Luizinho e o trabalho espetacular que vocês vêm fazendo cidade maravilhosa Rio de Janeiro deu certo 2019 estamos chegando aí conversar com a Ana Bentes é conversar com a elegância com a tradição com a amizade e com essa apresentadora de TV que está fazendo falta olha você não sabe como eu gosto de fazer nossos programinhas e eu vou voltar pode estar certo que eu vou voltar para o meu canal do Youtube no Youtube e você está brilhando fazendo coisa bonita para a gente sempre no Gente Carioca sempre Gente Carioca e é por isso que nós estamos aqui na Hebraica um clube carioca trazendo um governador do Rio de Janeiro o governador eu não sei ele não é carioca não mas vai virar daqui a pouquinho vai ser logo e a Hebraica fazendo o seu papel de abrir as portas da nossa comunidade e ele está indo segunda-feira para Israel não está sabendo quem? ele está indo para Israel o governador o governador ele está indo para Israel a parte mais moderna Israel os drones nós esperamos que ele traga o que for de melhor porque o Rio de Janeiro merece nós temos que ter uma vida gostosa com segurança com alegria e isso para nós é um ar refrescante de novidade e esperança parabéns você sempre presente nos bons lugares você se eu fosse o nosso se eu fosse o diretor do programa eu colocava você podiam ser três no Gente Carioca o que é que não aceita eu sou carioca de verdade nasci na Cruz Vermelha quando lá havia o hospital beijão parabéns Fernando Resch você é ótimo tinha que estar junto com a gente obrigado Alex Coenho hoje está numa missão diferente é cantor canta tudo Alex vou perguntar para ele o que você canta olha o que eu canto são tantos anos vivendo de música olha eu sou um cantor eclético eu amo as minhas composições algumas delas já foram regravadas por outros artistas como o Chitãozinho Chororó poderia dizer mas assim eu me especializei em fazer eventos em fazer festas e assim já se vão 25 anos e graças a Deus festas no Brasil e fora do Brasil eu tive o prazer de cantar em Las Vegas na Grécia de cantar no Uruguai de cantar em Portugal ano passado na França na Itália então graças a Deus a minha música não sei acho que a minha maneira de interpretar conquista toca o coração das pessoas porque eu acho que o artista precisa do aplauso né então eu sou um cantor eclético eu gosto de cantar mas hoje você tem uma missão que não vou dizer que é impossível que é possível que ele vai cumprir conta pra gente aviharim salu kayaim não vou cantar não que é segredo eu hoje eu quis eu tenho um sobrenome Coen e carrego esse sobrenome com muito orgulho com muita honra e hoje por ser esse evento aqui na hebraica eu decidi cantar em hebraico então vou fazer uma homenagem a colônia judaica aqui presente né e também obviamente ao governador Wilson que eu tive o prazer de conhecer já antes daqui que é uma pessoa muito bacana a impressão que eu tenho dele é a melhor possível e tenho certeza que ele vai fazer um ótimo governo mas vamos fazer hoje duas canções em hebraico e eu tirei com muito carinho e eu espero que todos gostem porque é do coração qual é a segunda? só um pedacinho a segunda Rava Nagila Rava Nagila Rava Nagila Vênis Merra uau fica com a gente não troca de canal não porque acontece hoje aqui é contigo Resc Bom, conversar com o presidente da Fierge é conversar com o homem do desafio o homem trabalhador porque não é fácil segurar uma federação já que sua atividade você é tão útil em outros segmentos da sua vida como advogado você tem a parte corporativa toda como é que você vê assumir uma Fierge? É uma missão que a gente recebeu e vai fazer da melhor maneira possível vamos delegar as funções as atribuições e a comunidade é de toda a comunidade não me pertence a Fierge não é minha eu divido a Fierge com todos nós estamos na Fierge e qualquer dia vamos sair então a gente tem que fazer o melhor para a nossa comunidade tentar conversar com todos entender que temos que respeitar os diferentes nós temos esquerda nós temos direita nós temos centro a qualidade para que nós tenhamos essa distinção é que a pessoa seja judia e os judeus estão todos incluídos a minha Fierge será inclusiva eu quero trazer os judeus todos para conversar todos os judeus para a gente conversar para a gente chegar ao entendimento essa é a palavra-chave diálogo e compreensão e respeito vocês têm a farmácia têm o programa de televisão vocês ajudam de certa forma quase toda a comunidade tem alguma coisa nova para esse ano para 2019 alguma novidade que a plateia não saiba nós tivemos essa semana o Falafeo Vale que é uma atividade nova da diretoria de empreendedorismo o Dedeco fez um evento na sinagoga de Ipanema com a postura a boca do balão 120 pessoas networking palestras maravilhosas e já estamos com a segunda edição que será lançada e esse ano nós temos outras atividades que estamos pensando em fazer vamos ter aquele encontro que nós temos na Praça de Ipanema em outubro o Festival de Cinema judaico e estamos também criando uma coisa muito nova se chama Governança da Fies o que que vem a ser isso? quando a gente chegou na Fies a gente não sabia o que existia não tem não havia não há uma sequência a gente vai preparar cada diretoria o que ela fez o que ela faz e quando a próxima gestão que vier já vai encontrar alguma coisa pronta para poder saber de onde de onde acabou e onde vai começar bom, parabéns para o seu trabalho está começando é árduo mas vale a pena a resposta é é nossa comunidade mesmo essa que é verdade parabéns xalão obrigado obrigado e carregou também sobre seus ombros Flávio Bolsonaro naquela nova Iguaçu naquele momento com 10 mil pessoas à nossa volta sobre seus ombros o Estado do Rio de Janeiro e o Senado da República deram a mão para consolidar esta vitória de mais de 4 milhões e 600 mil votos pois é, conversar com o Rodrigo Amorim é o deputado mais votado do nosso Estado que é um prazer conversar no Gente Carioca você é carioca? sou carioca apaixonado pelo Rio de Janeiro e tive a felicidade de ter sido de fato o deputado estadual mais votado nessas últimas eleições com um grande desafio de reconstruir o Rio de Janeiro e sobretudo com um olhar não só para o interior do Estado para todas as regiões mas sobretudo para a nossa cidade do Rio de Janeiro quantos mil votos? 140.666 votos meu colega Alexandre Frota teve 155 mil não é isso? por São Paulo exatamente por São Paulo e o Alexandre Frota representa também esse recado que a população do Rio de Janeiro de São Paulo e do Brasil nos deu e as urnas nos deram com essa votação do PSL uma votação do Jair Bolsonaro presidente acachapante no Brasil inteiro aqui no Rio de Janeiro e que mostra claramente o desejo da população em romper com o sistema em buscar o novo uma nova alternativa política e que a gente possa de fato a partir do ano que vem entrar numa nova fase de desenvolvimento numa política sadia então o meu resultado do Alexandre Frota do Flávio Bolsonaro do Jair Bolsonaro representam muito bem isso a bancada jovem veio para arrebentar né? olha jovem em todos os sentidos a faixa etária dos nossos deputados é de fato bastante jovem e também jovem de oxigenar as pessoas com um novo espírito com uma nova cabeça e de fato acompanhando esse recado que as urnas nos deram de uma uma alerje nova renovada uma câmara federal renovada e é tudo isso que a gente espera parabéns deputado e você muito bem recebido do Jair de Carioca sempre muito obrigado sou um carioca mais uma vez apaixonado por essa cidade e é uma honra falar aí para todos os telespectadores para todos os nossos as pessoas aí que estão nos ouvindo e vamos com tudo mudar a história do Rio de Janeiro mudar a história do Brasil muito obrigado pela oportunidade é isso aí Gil a festa continua olha lá obrigado obrigado tirou foto obrigado vários secretários que estão aqui hoje Lucas Cristão cadê você Lucas secretário de desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro um jovem de pouco mais de 30 anos que lutou lado a lado a campanha foi meu aluno abriu mão do escritório da advocacia mandou as papas dos sócios abriu mão da sua vida abandonou parcialmente a esposa mas se juntou a nós deixou de ser excelência para ser um de nós seu nome é Lucas também do TV lutou bravamente nas redes sociais foi um gigante do combate às fake news ao Léo Rodrigues nosso secretário de ciência e tecnologia um empresário de sucesso muitos disseram como que você vai nomear alguém que tem o segundo grau para ser secretário de ciência e tecnologia e ser o superior e gerar digamos assim das universidades é um empresário de sucesso é um empresário que andou de sapato furado como disse no seu casamento para hoje ser um empresário respeitado na área da manutenção de aviação e fez muita pesquisa é o destino da pesquisa da universidade assim como o guarda aqui no chão dona Leia e sempre erro Lozinski bom conta um pouquinho do seu trabalho para o gente carioca para a gente ficar por dentro vocês me conhecem da presidência da FIERJ só que quando acabou a minha gestão eu tinha visto e conhecido pelo meu trabalho que tinha uma parte da comunidade fora da comunidade nem se fala de pessoas com transtornos mentais e sem família e no Brasil infelizmente saúde mental não é uma coisa que se cuide e então eu durante três anos eu andei com o projeto de uma residência assistida debaixo do braço até que um anjo da guarda me ajudou e nós fundamos a RAI residência assistida israelita que fez onze anos que todo mundo disse não vai durar um ano já estamos a onze agora precisamos de mais espaço porque infelizmente como tem morre o pai e a mãe essas pessoas perdem o chão e não tem quem cuide o SUS fechou as casas o Pinel não aceita mais internação agora eu hoje recebi um WhatsApp que a PUC vai fazer um fórum tá sabendo que maravilha como é que a gente faz pra ir a gente tem que se inscrever se não me engano ah sei eu fiquei tão feliz mas tão feliz eu disse que bom estão abrindo os olhos porque nós como estamos dentro desse contexto sabemos quantas pessoas precisam de um lugar assim eles ficam ótimos eles se sentem uma família é a casa deles agora é difícil 365 dias por ano 24 horas ninguém leva nem pra um passeio final de semana só umas voluntárias nossas que são maravilhosas que aí levam um domingo pra praia levam pro cinema mas felizmente a senhora abraçou essa causa e tá aí com a bandeira pra todo mundo assistir né vamos ajudar é isso dá um endereço falar nisso é em Vila Isabel é rua Sousa Franco 505 agora como você disse vamos levantar essa bandeira o Rio precisa de outros lugares tem muita gente que acaba virando morador de rua sem família nós vamos conseguir não vamos vamos gente carioca aqui e agora vamos com a gente boa noite a todos pra quem não me conhece da mãe Alexandre aqui no doque queria antes de mais nada alimentar todas as autoridades cumprimentar enquanto a família Bolsonaro o nosso presidente Leonardo Rodrigues cumprimentar o secretariado com nome de Vutenberg da Fonseca e dizer que é uma honra estar aqui pra homenagear o nosso governador Wilson Wilson bom conversar com o jovem um dos mais votados ou mais votado quarto mais votado do Rio de Janeiro Alexandre nobre é importantíssimo da comunidade judaica jovem qual a sua idade 32 você lutou muito pra esse posto pra conseguir esse posto é foi uma luta grande muito muita rua muita dedicação e principalmente levando a verdade eu consegui transmitir a minha indignação com o cenário atual político pra sociedade e eles me deram a oportunidade de representá-los aí nos próximos quatro anos o pessoal jovem partidário junto a você o pessoal mais velho mais adulto qual a faixa etária você acha? olha a gente teve jovem sim mas os idosos foram sensacionais porque eles viram na juventude uma forma de mudar o Rio de Janeiro então eu tive votos em todas as classes em todas as religiões em todos os lugares foram os 92 municípios obtive voto mas eu acho que os idosos foram carinho especial você você veio de uma geração que está ouvindo barbaridades roubos cada dia mais propina nós já vimos de outra geração a gente está horrorizado imagina você que está mais recente é pior para você você acha que é melhor encontrar um mundo como está um Brasil como está o Rio de Janeiro falido como é que você pensa isso? na verdade eu sou um jovem 32 anos mas sou casado tenho duas filhas tenho o meu negócio na área de tecnologia e o que mais me incomodava era não ver alternativa que não fosse sair do Brasil e na verdade não não somos nós que temos que nos mudar do Brasil nós temos que mudar o Brasil então essa indignação me fez ir às ruas óbvio que tem muita violência a campanha política nós sofremos muitas violências na rua mas levamos a verdade levamos a indignação dizendo mais o seguinte precisamos mudar da forma que está não dá mais e aí a gente conseguiu chegar aqui sucesso pra você obrigado hoje é um dia de festa nosso novo governador que bom estamos junto com eles nós somos gente carioca e você é gente carioca é isso aí obrigado obrigado a vocês obrigado a todos que que concederam o voto a mim o voto a Wilson o voto a Jair Messias Bolsonaro enfim nosso gabinete está de porta aberta para receber qualquer um da sociedade obrigado mesmo é isso aí viva gente carioca viva o Brasil viva a cultura do Brasil viva gente carioca 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 Amém. 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 Amém.